Fala galera, tranquilidade e nervoso aqui, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá né, vamos tentar gravar de novo, mais uma vez, depois de 1500 e 300 e 200 tentativas, tentando gravar essa desgraça desse vídeo. Mas os caras não deixam né véi, só tem demente jogando essa porra desse jogo. Vamos lá, a partir do convencionar agora, disputa de time, vamos jogar com a ministro. O sniper aqui parece a WP, um pouco diferenciada, vamos lá né, dou umas duas semanas sem jogar o jogo, porque essa semana eu fiquei só no Trove, e a outra semana eu não joguei. Então né, duas ou mais, nem lembro véi, então bom ter que pensar assim em jogar o balístico. Ok, vamos lá, arrancar o meu time, deve ter alguém que perde a nossa base ali né, todo mundo em azul. Ai caralho, começou bem né, vamos lá, começou morrendo, beleza. Vamos lá. Saco de jogo véi, uma bosta véi, eu tô louco, louco pra sair o overkill, porque esse aqui não tem cabimento filho. O jogo tá escroto das duas partes, player e equipe, né, equipe que não faz porra nenhuma, ou pelo menos parece que não faz porra nenhuma. Olha aí, foi no scope essa hein, é, porque eu não vejo, eu não vejo diferença, tá certo que a equipe é dividida né, tem que tá focando mais no overkill. Mas, mas galera, mas, é, é o jogo de browser pelo menos não ajuste né, véi, essas porra desses eventos, saco véi. Pelo menos para com esses eventos, mano sério, tá distribuindo arma escrota de graça véi. Constritora, bruto, mortífera, ave maria viu, vem a cada uma, vamos lá né, sem choro, sem choro, vamos tentar jogar. Ó, já tá uma desgraça do filho da puta lá ó, porra, sai dessa desgraça mano, pelo amor de deus velho. Tem nem spawn trap não, porra, avança desgrama. Caralho véi, só tem aleijado nessa porra desse jogo velho. Olha aí, olha lá. Ai, vai tomar no seu cu, vai filha da puta. Meu deus, olha o tiro que eu errei. A granada, ainda bem que ele errou o gás. Vou por aqui, que ele deve tentar subir aqui. Ou não né, os caras no último que tão fazendo o limpo aqui, então vou dar uma avançada por aqui. Vai por aqui assim. Não vou avançar, porque ali na frente é o spot das granadas. Pisou ali, uma granada no pé. É, vou dar um jump. Cadê velho? Agora eu quero enfiar. Mano. Ai, tomar no cu véi. Ai, filha da puta, camper e o caralho. Nossa, véi. Lamba esse headshot, véi. Nossa senhora. Senhora. Virei a mão. Corre daqui. Uh. Nossa. Meu deus, o cara bateu um flix aqui. Voou, mano. Show. Lá, vamos lá. Cinco, três. Nossa senhora, véi. Tô ruim, tô ruim. Aqui. Tem que acostumar a ser ruim. A verdade não é eu que sou ruim. Os caras que são escrotos. Escrotice. Demônio. Ó. Ai, eu ia matar, mano. Eu tava na mira, filha da puta. Olha lá. Aquilo lá é um camper? Meu deus do céu. De novo, véi. O mesmo cara, véi. Caralho. Ai, vai no no scope mesmo aí, hein. Não quero saber, não. Eu tô ruim. Meu deus, mentira. Mentira que fez barulho, mano. Minha arma fez barulho, véi. Puta merda. Sete e quatro, véi. Não dá. Porque ali em cima tem um. Depois tem outro. É, é. Lendo essa senhora. E aí tem os outros gapingados que aparecem na frente pra atrapalhar. Olha lá. Foi pra valetia. Caralho. Vou morrer. Ai. 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 Corre. Vem pra cá. Vamos tentar pegar ele aqui assim. Dá o pulo. Foi. Nossa, véi. Opa. Beleza, né. Não tô lagado, não. Não tô lagado, não, jovem. Nem tô lagado, hein. Deu um headshot. Um ano depois o cara morre. E eu fui bobo lá, tentando dar um outro tiro nele. Mas o que aconteceu? Molhou. Outro campzinho que tá ali no cantinho, gente. Vamos lá. Pega o escape. Uh. Pulou. Olha ali. Olha aqui. Ai, caralho. Uh. Uh. Ah, filha da puta. Esse André. Eu tô quase abrindo o voo de quem quer esse desgraçado, véi. Camper do demônio, véi. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no... Uh. Uh. O nome desse jogo, dessa parte desse... Vou chamar Nervoso vs Camper. Porque não tem lógica. Tem. Mano, eu tô encabulado. Eu nasço aqui, eu consigo chegar na base deles, véi. Os caras não têm capacidade de fazer o mesmo. Pelo menos... O Israel, véi. Israel, eu sei quem ele é. Pelo menos ele tá tentando, né? Ele avança. Agora... Olha aquele desgraçado, aquele sargento ali. Olha esse André também. Ele morreu. Mais um. Mais um campo e tem o outro. Que chama o quê? É o Batman troll? Não sei. Não lembro. Vamos lá, né? Vai sair alguém ali, ó. É. Boa, boa, boa. Parabéns. Isso aí. Erro tiro. Erro tiro, véi. Boa. Sensacional. Isso. Cai errado também. Filha de uma puta. Meu Deus do céu, véi. Sobe. Não dá aquela volta, não, véi. Tão quicando ele por quê, mano? O cara tá jogando na moralzinha aí, véi. Olha lá. Olha lá. Seu desgraçado camper, véi. Sai dessa porra. Dessa base, véi. Fela da puta. Ai. Uh! Uh! Af, filho do cara. Ai! Nossa. Olha lá. Olha lá. Meu Deus. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso aqui. Eu vou enfiar a granada na cara desses camper. Não quer nem saber, véi. Foda-se. Vamos lá. Avança. Só espera que tenha matado o... O Israel aqui. Ou não, né? Beleza. É pra spamar? Vamos spamar. É pra camperar? Então vamos spamar, véi. Não é, jovens? Olha o tanto que a Geely tá meio besta. Ó. A mira tá aqui. Ah, se bala sai lá em... What the fuck? Caralho. Batei um cara ali, véi. Ai, meu Deus do céu. Vou morrer pra minha granada. Vaza. Beleza. Volta. Recua. Beleza. Eu tenho que ir por baixo. Aqui assim, ó. Aqui ia ser um bom spot pra atacar a granada nos camper lá, né? Vem aqui. Assim. Opa. Vai bater de pingue-ponga lá, ó. Ih, nada. Joga aqui. Caralho, véi. Ave Maria, véi. Ó, esse aqui eu vou quicar. Esse eu vou quicar. Com gosto. Voto sim. Não abro, mas eu vou ticinho. Que fuder, mano. Nossa, véi. Aí o cara vai falar que eu tô de Geely. Tô mesmo, véi. Olha isso, véi. Vai tomar no cu, véi. Vai ficar puto com uma porra dessa. Joga a granada só pra... O efeito. Uh, não passa. Joga mais uma. Só distração. Joga a granada pra distrair. Quando tu tá explodindo, você taca as outras granadas. Agora lá, agora lá. Sai da base. Vocês vão sair da base. Tem todo mundo espumando aqui, ó. Vai. Espumar mesmo também. Se fuder, velho. Agora sim. Agora a coisa ficou legal pros campersinho, né? Essas merda. Mano, não sei se vocês querem, não, né? Seus campers, tira da puta. Toma essa porra na cara aí. Ela da puta, véi. Tudo camper, véi. Tudo camper, véi. Ponto, véi. Tem que avisar pro Israel que ele não, véi. Vamos lá. 30 segundos. Partida lixo. Como é de praxe. 95% das partidas do balista que são amostras. Os outros 4% das partidas são vazias. Opa! Valeu aí, cormão. Valeu. Agora, sai daqui. Sai, sai, sai. Meu Deus. O cara flipou. Beleza. Faltou a vala. Nossa, véi. Eu não tenho que ter um tanque? What? Ok, ok, ok. Um de vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E acabou. Último barra 9, hein? Partida lixo. Campers. Falou.